Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, à beira das margens da BR, né? 101. E nós achamos um lugar aqui muito bacana, com muito artesanato, muita coisa curiosa, né? Olha isso, gente. Quem nunca? Nossa, a minha sogra, se ela vir, se ela queria, essa bruxinha, ela ia adorar. Olha essa fonte, gente do céu. Tem muita coisa aqui. Cara, surreal. Essa fonte, meu Deus. E tem muita coisa, muita, muita coisa. E o senhorzinho é super simpático. Não, eu achei muito... Gente, é muito fofo. Olha isso. Olha que coisa fofa. Olha essa tartaruga, gente. Muito lindo. Esse fica nas margens da BR-101. É, o artesanato é ele mesmo que fabrica. o senhor trabalha com jardim, essas coisas também. Olha isso, olha isso aqui. O cara botaram um chifre no cara do nada, mano. O cara nem tinha, nem estava sabendo por que botaram o chifre nele. Na real, ele não tinha chifre e o cara só achou que seria interessante chifrar o cara. Olha esse dragão, gente. Sem contar, olha essas faces aqui. Que topo. Gente, olha isso. Olha. Isso é uma guarita de vigia. O vigia fica olhando pelos buracos dos olhos. Olha isso. Surreal. E aqui está o Maverick. Quatro portos. Está à venda, tá, gente? Deixa eu ligar para ele aí. Olha isso. Seis cilindros. Que ano, amor? 74. Ano 74. Seis cilindros. Está à venda quantos... Vou botar o seu número aqui se alguém quiser ele ligar. Ó. Ó. Podem ligar para ele. Olha que coisa mais linda. E tem um corcelzinho aqui também, ó. Corcelzinho. Esse aqui também é legal. Tem muita coisa... Gente, olha que fofo. Muito fofo. Branca de nueve. Fontes. Um sapo gremista. Não me pergunta por que. Guampa. Isso aqui eu tenho que dizer que é meio bizarro. Esses negócios medievais aqui que eu achei muito fofo. Ah, tem a letra do meu nome. Olha que legal. Sir Cleo. E aqui, ó, aquele... Os artesanatos que ele faz, ó. E aqui, ó, aquele... Os artesanatos que ele faz, ó. Os artesanatos que ele faz, ó. Os artesanatos que ele faz. Os artesanatos que ele faz, ó. E aqui, ó. Achei tudo lindo que o senhor está vendendo aqui. Nossa, muito bonito. Nossa, muito, muito caprichado Muito bonito Não lembro Já te dou quando eu acabar Já te dou quando eu acabar Já te dou quando eu acabar E esse, gente, foi mais esse vídeo Nesse empório de artesanato aqui Nas margens da BR Vocês sabem que eu adoro mostrar pra vocês as coisas Nas margens da BR Eu achei isso aqui fofo demais Sempre que eu viajo Eu gosto de levar um pouco do que eu vejo Do que eu gosto Pra vocês do canal aí que estão assistindo Eu gosto bastante de fazer gameplay Mostrar casa velha e coisa Mas eu também acho bacana essas coisas, sabe? Olha que coisa fofa isso, gente É muito fofo Ah, eu adoro essas coisas Eu não tenho na minha casa porque Se eu comprar um, eu vou comprar cinquenta, né? Então eu não comprei nada, mas Olha, ninguém tinha visto que essa mulher tinha um monte de mão assim, gente Vocês viram isso? Emanjá, Emanjá Sete anões com a boca de neve Muito top Adorei E se vocês quiserem comprar o Maverick aí, ó Ele tá vendendo o Maverick Se vocês quiserem, é só ligar pro número que tá aí Tá aí no vídeo Ai, olha que cabeça linda Olha, que eternidade Gente do céu Eu nem sei que mundo eu tô Se eu tô no mundo dos dinossauros Caralho, olha essa mesa Eu nem tinha visto a mesa Olha esse laguio do Egito Cara, esse cara é Esse cara tem muita coisa linda aqui, gente Meu céu Olha isso, gente Parece que eu tô no Egito Olha isso É isso aqui que eu achei pala Isso aqui Ai, são Isso aqui são peças de xadrez Que legal Isso são peças De um jogo gigante de xadrez Que legal Muito top Muito top Adorei Bom, gente Esse foi mais um vídeo De coisas maravilhosas Que a gente encontra Pela estrada Eu estou às margens da BR-101 E Me despeço de vocês Dizendo que Foi um prazer Viajar com vocês hoje Que Eu espero que vocês gostem Do vídeo que eu Preparei pra vocês Com todo carinho E que nos vemos Em breve Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus E Compartilhem o vídeo Com seus amigos E é isso aí Tá bom, pessoal? Se vocês puderem Por favor Deixar o like Se inscrever no canal Eu fico profundamente agradecida E É isso aí Até a próxima Tá bom? Esse lugar aqui Antes que alguém me pergunte É na BR-101 É Não tem nome aqui O lugar Mas enfim Vocês vão É fácil de identificar Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima